Vai tirar o sapato? Tem que tirar o sapato. Ah, vai tirar o sapato. Ó, a Cinderela vai ficar sem sapato. É, você pega o calço de novo. Escolhi, eu falei com algumas meninas, escolhi ele pra dentro. Até porque eu não queria dar de uma pessoa introspectiva aqui. Queria que ela fosse pra frente. Então eu... E aí o movimento parte do quadril. E aí ela... E eu ando com essa parte do pé. Mais externa do pé. Então como se você... E aí parte do quadril. Como se tivesse um degrau, realmente um degrauzinho. E aí... Mas o quadril... Meu pé é feio. Tá feio, hein, gente? Olha só. Olha só, quebrou a unha. Vamos dar um jeito nisso? Ó. Antes e depois. Antes e depois. Olha só.